Com quase 14 mil habitantes e banhado pelo açude laranjeira, São Pedro do Piauí fica no médio Parnaíba e distante 106 quilômetros da capital teresina. O padroeiro daqui tem o mesmo nome da cidade. O município está em festa, ou melhor, os 400 alunos da unidade escolar Dr. Clóvis Alves Pereira estão comemorando uma conquista. É a conclusão da reforma e ampliação do colégio. A escola atende estudantes nos ensinos fundamental menor, maior e de jovens e adultos. Para deixar o prédio novinho, a prefeitura de São Pedro do Piauí investiu aqui 229 mil reais. E olha, dá gosto de ver. As sete salas de aula têm acessibilidade e estão forradas. Carteiras novas. Agora, tudo climatizado. A gente nota que os alunos estão mais felizes, né? Porque as salas estão climatizadas, tem o piso, né? Está forrado. Então, em relação a esse ambiente escolar, melhorou bastante, né? Em relação à aprendizagem dos meninos, melhor assim. Porque quando eles veem a escola toda arrumada, né? Tudo organizado, eles começam a organizar até o material escola deles. A gente percebe que eles têm mais cuidado, eles ficam mais atentos para estar trazendo, para estar organizando. Tudo isso, eu, no meu ponto de vista, contribuiu. Os alunos confirmam o que a professora disse. Estou achando boa, porque agora tem o ar-condicionado, está boa, tem professores legais. Cobriram aqui, aí ficou melhor para a gente brincar. As salas com o ar-condicionado ficou melhor. Agora esfria, fica geladinho, fica melhor para estudar. A escola, que tem 48 anos, conta agora com sala multifuncional. O refeitório e o pátio foram ampliados. Tem mais espaço, professora capacitada, tá bom, tem sala de informática, tem biblioteca, tem... Mudou tudo, melhorou tudo. Ou seja, está melhor 100%. 100%, claro. Climatizada, frinha, gostosa, é tudo de bom. Professores formados, todos, então, para que é melhor? O novo prédio foi inaugurado pela primeira dama e secretária de educação da cidade e pelo prefeito de São Pedro. Na festa de inauguração, várias apresentações culturais realizadas pelos alunos da escola. O padre abençoou todas as salas. Uma geladeira diferente, recheada de livros, faz parte agora da biblioteca. É o projeto Gelatura. É muito importante a gente construir algo em benefício dos nossos alunos, dos nossos educandos. E também qualificando e dando esse meio de melhor trabalho aos nossos professores. E isso é o que a gente tem feito, não só aqui, na unidade escolar do Otocloves, do bairro do outro lado, mas em todas as outras escolas do nosso município. Nós já inauguramos duas escolas, até maior do que essa. Estamos inaugurando essa aqui hoje. Temos mais cinco escolas para inaugurar. E depois tem uma reforma de mais cinco. São Pedro tem 20 unidades escolares, mas a gente reduziu algumas para poder atrair mais os alunos, para aumentar, porque o nosso objetivo aqui é botar 25 alunos por sala de aula. Então tem acontecido isso aqui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto